Fala galera, Sludge Bomber aqui e hoje você trazendo mais um episódio na série Metagame do mês Continuando aí com a Tier Shift, que para quem não sabe é bem simples, pokémons que estão em tiers mais baixas Ganham mais status, quem tá no PU ganha mais 40 em todos os status, inclusive em HP Quem tá em NU ganha mais 30, quem tá em RU ganha mais 20, quem tá em Underused ganha mais 10 E quem tá em Overused não ganha nada, então essa é a ideia da Tier, pokémons que estão em tiers mais baixos Ganham mais status né, pra competir com os Overused, Underused e tal Então eu decidi montar um time baseado no Zanguzzi, que é muito foda nessa Tier cara Tipo, né que foda, tipo, ele é muito forte, tá, mas vamos lá, vamos falar Vamos lá começar, começando pelo nosso Demitri, que é uma referência ao GTA 4 Sabe o que os dois tem em comum? Apesar de parecer que não tem nada em comum É que eu não gosto de ambos, eu não vou mentir pra vocês, pessoalmente eu não gosto do Zanguzzi Né, afinal, o Zanguzzi é a Rivaldo Seviper e também o Predador de Cobras Mas tirando essa parte aí, competitivamente falando, o Zanguzzi é um pokémon muito forte Com Toxiori, mais Toxibush, bastante ridiculamente forte Com 155, se não me engano, de ataque Com 130 de Speed, ele consegue ter uma Speed muito bom, um ataque muito alto Que ainda é boost, não, não é o ataque que é boostado Mas seus golpes são boostados pela Toxibush Diferente de Guts, que aumenta o ataque diretamente, o Toxibush, como vocês podem ver Seus ataques físicos tem mais 50 de Power Tipo, na prática parece que é a mesma coisa, mas não é Tipo, Fassade, Fassade com Toxiorb mais boost Mais o, tipo, 140 de Power, porque tá toxic Mais o Toxibush, mais o Stab fica 300 de Power Tipo, fica muito forte, né Detect, tá aqui pra ativar Qualquer coisa eu troco pra Quick Attack barra Sordidense Close Combat é pra minha maneira de acertar Steel Types E Knock Off, minha maneira de acertar Fantasmas Então esse nosso Dimitri, nosso Zanguzzi aí, né Que vai bater muito forte, cara Fassade e Toxiorb é uma delícia E aí, pra continuar, nós temos Mega Scissor, né Com Defog, U-Turner, Bullet Punch e Rooster Defensivo físico total, pois tem uns Heavy Hitters na tier Com muito poder físico E... Ainda mais que tem muita Fada, Rock Types Technician, Bullet Punch é uma arma muito boa Apesar de que eu acho que sou a única pessoa da terra que gosta de Scissor Shine Mas, anyway E aí, nós temos também a volta o nosso Belias Nosso Camerupt, dessa vez Special Defensive Com Stealth Rock, Fire Blastered, Power Toxic Ele fica uma UOL muito boa, pois fica com 110 de HP 115 de Special Defense Se eu me engano, 110 de Defesa Então ele consegue aumentar ataques muito facilmente Ele ainda tem Solid Rock, ou seja, ele toma menos dan de Ground E 3,5 para Water Contra a Água não ajuda muito, mas contra a Ground ajuda bastante Com Stealth Rock, Hazard, Fire, Blastered é o Step principal E até que fica com um poder considerável, né E Toxic aqui para deixar as walls mais baixas Então esse é o nosso Belias Eu gosto muito desse Camerupt Pois é uma resposta sólida Para Fairy Spam Tipo, tem Fairy Steel Tem muito... Como o Night Chorus é mais baixo Tem uma quantidade considerável de Fadas De Poison De... De Steel O Mega Camerupt É uma sólida resposta para eles E aí nós temos nossos Orcs Também que ela volta o nosso Sarp Do Life Orb Speed Boost Com Protect, Hydro Pump Dark Pulse E esse Binho eu decidi ir com o Sharpado ou Special Pois eu ando gostando mais, né Do Sharpado Special Principalmente porque a Lola Persian está na Tier E eu consigo Lurar a Lola Persian Fora que muita gente taca coisa física Taca Intimidate Taca walls físicas E eu consigo detoná-las com Hydro Pump Fora que eu tenho um Speed Boost E um ataque... E meu Special Attack é muito alto, cara Eu fico com 135 na Speed E no Special Attack também Que o ataque ia bater muito mais forte Porém eu prefiro o lado Special Simplesmente para Lurar De walls físicas E aí... Specs Sceptile Com Leaf Storm Giga Dream Fox Blast A gente dá dano em tudo E ele é a minha única resistência a Grass Para vocês lerem do nível Leaf Storm Giga Dream consegue dar um dano em tudo Ele fica com 145 de Special Attack E uma Speed incrível Que é por causa disso que eu estou rodando ele Modest Ele já tem uma Speed alta Ele fica com 160 de Speed E 145 de Special Então ele fica tipo muito rápido, tá ligado? Tipo, ele fica com a Speed se eu não me engano Do Ninjasque Tipo, isso é algo realmente bem alto E por último Choice Scarf Gremble Com Intimidate A nossa fadinha aí Com Playrock, Firepunt e Earthquake Close Combat Fica também bem forte 160 de Base Ataque 90 e... Não, acho que 85 É 40... É 85 de Speed O que é suficiente para um Scarfer Eu consigo pegar muito Neguinho Desprevenido Fora que ele é um suporte aí de Intimidate Então esse é o time montado no... Opa É um time montado no Zanguze É um time bem legal E bora para a primeira Vamos ver se a gente acha Mas tipo, o Zanguze Tipo, pessoalmente assim, né? Apesar de eu não gostar Ele é um Pokémon competitivamente assim Incrível, cara Fassade Eu testei vários Eu testei Suelo Eu testei Girdr E eu acho que nenhum deles encaixou tão bem Que nem o... O... O Zanguze Pois esse time você pode tirar o Zanguze E botar Girdr Você pode tirar o Zanguze E botar... É... O... 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 Suelo Você pode colocar até, sei lá Hatgate e a Lola Tá ligado? Com o... O Hustle Porém eu não gosto de Hustle, véi Hustle é uma habilidade assim Que só me fode, cara Mas anyway Eu acho que eu vou pausar aqui Até a gente encontrar uma... Batalha Então, nos vemos na próxima batalha Faltamos aqui E... Finalmente achamos uma batalha Depois de muito, 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 muito tempo E o time do cara é Sol Dá pra ver claramente isso Então eu vou começar com o Dmitry Eu acho que é um bom lead pro Torkoel Tá ligado? Pô, eu vou dar... Mano, aqui nós temos coragem Eu vou dar Knock Off Aí ele vai ativar E eu dou Close Combat Assim ó Beleza É, eu acho que é a play aqui Dar um Knock Off no Raidon Tirar Depois ir pro Scissor Dar Defog E... É E, sei lá Pro Camera Exato Eu vou pro Algoza aqui agora Pois eu preciso de dano Nele pra... Mano, esse jogo vai ser... Já tô até vendo Mano, os Double Fire Types me ferram muito, cara Caralho Vou tentar... Ok Torkoel Não vou dar Etern Você não deve ser mais rápido que o meu Scissor, tá ligado? Tipo, tudo bem que você ganha uma Speed Mas quem é que bota mais que você Speed e Torkoel? Aí eu vou pro Cameroupt E eu seto minhas Rocks Pois eu forço ele a dar Defog por causa do Charizard É É, é E se ele tentar dar uma Double em alguém Eu já... Eu já... Fico atento Pois, né? Então eu vou pro meu Cameroupt Cara, acabei de perceber que esse time não tem uma resposta Charizard, cara Charizard é PU, se não me engano É Cameroupt Vamos fechar aqui Ele vai dar... Fire Blast Infelizmente vai errar Quando ele está o Troca, ele deve temer, né? Afinal... Bem... Ele provavelmente vai me dar um Toxic Eu vou dar Toxic aqui Nesse Pio Kumuku Ele deu Soak Provavelmente... Toxic tá vindo aqui Eu vou pro meu Scissor e dar Etern Né? Até o Sol acabar Ele vai dar uma Double no Torco Boa Play, mas tipo... O Sol acabou, né? E a partir disso... Hum... Nossa, meu Cameroupt não vai tomar nada Tipo, nada de dano Ele deu Rapid Spin Ah, ele é Rapid Spin e Torco Beleza Anyway... Eu posso acertar minhas Rocks de novo Tipo, só de novo Pois se... Da vez que você entrar... Se você não tem Defog Só mesmo que ele seja Rapid Spin, mais Defog, tá ligado? Aí... Aí fode, mano, mas... Toda vez... Eu só preciso de uma entrada pro meu Dmitry agora Go Betts! Bem... A menos que eu seja... Ofensivo... Eu vou dar Fire Blast É... Você vai... Eu te obrigo a dar Roost, né? Obviamente É... Vou pro meu Scissor Aí eu dei o Turn Pois deve ser mais Rapid A menos que eu já Defog aqui agora Né? Exato! Voltou pro Torco E era... A chance que eu pedi De eu entrar com o Dmitry E dar Close Combat Caso... É, mas... Não tem porque É, ele... Tá ligado? Tipo... Não tem porque E caso ele vá Charizard Eu saco o Camerapt É... Camerapt... Sacar o Camerapt Depois já não tem o Torcon Então o Camerapt já não é mais tão necessário assim Foda que a... As Rocks Mais a Toxic Mais a puta que pariu A4 Vai matar o Dmitry Tá ligado? Virizion Bem... Na entrada A você é o Scissor Tipo, mano O Scissor é muito pressionado nesse matchup Se ele der SD Eu tenho Scarf Spike Pra te passar mesmo Então... Anyway... Death Blade Se deve ser Z-Move Eu dou Bullet Punch Se ele é Pupil Beleza, é... Dei um pouco de dano Agora eu tenho que ver se... Será que eu sobrevivo isso? Não, não sobrevivo Bem... É... Eu tô Intimidante Vou aguentar qualquer ataque Eu tô com vontade de dar Fire Punch Mas eu vou dar Play Rolf Pois eu já removi a... Eu já removi a... Scarf do... É, ele foi o Golbat Golbat é um problema Definitivamente Caralho mano, eu não tenho nada pra você Cara... Eu tenho que enchar Pedro E torcer pra ele não dar Toxic Agora nesse turno Ele é Defog... Mano, eu vou dar esse Beam É o que eu tenho que fazer Né? Foi Hard Pio Kumoko Anyway... Hard Pio Kumoko significa uma coisa Mano, ele é Defog, mas Rapid Spin Beleza Da Stealth Rock Ele foi pro Golbat Mas vai ser aquela briga, velho Agora eu vou... Mano, agora sim Eu vou pro Dimitri E vou dar Knock Off Vou dar Knock Off nessa... Hum, tô com vontade de dar... Vou dar Close Combat Não vou dar Façade Não vou dar Façade Se entrar o Raiden Eu dou Close Combat Cara, eu tô com muita vontade Mas se ele der e inventar e dar o turno Fudeu, tá ligado? Eu... Eu... E ele já tirou as Rocks dele Então, disso eu tô de boa Tô com muita vontade Mas aí eu... Eu seto minhas Rocks de novo, é... Eu fui Virizion No Façade Tchau Falou Menos uma coisa Opa Olha os Angus Botando trabalho na primeira partida Entra o Charizard Anyway Eu tenho o Camerupt Camerupt é uma boa entrada Flamethrower Não vai arrancar nada Eu posso até minhas Rocks de novo Né? Por isso qualquer coisa eu tenho o... O Zork Né? Ele vai voltar, mas então Aqui fica aquele dilema Eu entro com os Angus E clico o Façade, cara Eu acho que eu vou dar Close Combat prevendo no Raidon Pra ele ver que o Façade é poderoso Exato Falou E eu vou dar mais um Façade aqui Exato Foda que eu... Olha lá, o Zangu já tá morto essa desgraça Agora eu tenho que guardar ele com as 7 chaves, tá ligado? Piu Kumuku Piu Kumuku Bem Eu vou Obelias Né? Tipo Ele tem Recover, mas Daí está... Entre o Gobar e o Gobar é muito chato Eu vou pro... Bem, pelo menos ele já não tem mais tantas entradas assim Brave Bird Ô louco Pelo menos ele se botou numa posição Bem, eu vou dar SB Eu vou morrer Tipo, anyway Que... Acho que eu perdi a batalha Fuck O que eu tenho que fazer? Será que é isso? Ele vai Gobate Eu vou ter que pôr o Zanguza aqui agora no gol... Na ida pro Gobate dele Eu tenho que deixar o Gobalt baixo, tá ligado? Por causa das Rocks Mano, não preciso eu... Eu fui Charizard Beleza Eu vou Camerapt Né? E disparo Fire Blast Bem exato Mano, vai Gobar Porque ele foi Charizard É... Tomou um crítico Mano, Fire... Mano, eu vou dar um... Mano, eu sou um Scarf Eu sou um Scarf Eu sou um Scarf Mano, eu sou um Scarf Eu me recuso Bem, mas já é menos uma ameaça Mano, aqui é uma partida que vai... A escolha que vai decidir a partida Vamos lá Hum... É... Grambul Contra... Golbar Utility Peroft, Fire Punch 2-5-2 Attack Jolly Mano, Fire Punch não vai arrancar nada Mano, se desse jeito no... Tipo, com 160 de base Caralho, fodeu Peroft Tô com 9% Eu que sobrevivo... Não... Meu pai... Meu, vou ter que dar Fire Punch Caralho, eu vou perder pro gol... Não... Eu preciso entrar livre E dar dois façades e torcer pra ganhar a partida, velho Fire Punch... Vou tomar um Flamethrower Fudidão Exato... Fire Punch... Mano... Ah, esse aqui vai... Não... 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 Dá um Bird pelo menos, vai... Vamos... Deu The Fog... Fire Punch... Pegou o Bird, finalmente... Ele deu Brave Bird, nice... Não, eu não morri... Fuck... Era pra eu ter morrido... Bem... Fire Punch... Eu tenho dois façades... Com o... O problema é que o meu CPTAL não toca o Golbar, velho... Senão era tipo GG... Droga... Vou perder pra um Golbar, velho... Bem... Aqui é clicar façade, velho... Torcer pra ele chocar... Não... Ele jogou certo... Só se matar o Pio Kumuko... Coisa que eu acho que não vai... Nossa... Eu saco... E o Kimura... Né... Counter... Fail... Bem... Me dá Render Power Fire... Meu golpe mais poderoso... E ele tem que dar Brave Bird... Nossa... Ele vai me instalar até a morte, cara... Cê tá é doido... Quanto será que... Zango... Eu tenho que deixar ele na range... Toxic Boost... Fassade... Come on... Eu tenho que deixar ele na range... Pelo menos eu dou... Eu dou um bom dano... Deixa eu ver... 145... Toxic Boost... Contra... Ele... Deixa eu ver... Ele tá com... Cento... E... Dez... Defesa... Rapaz... Vai... Eu... Ele tem que dar... Ele tem que deixar ele na... Tem que dar você pra um ultra fucking crítico... Tá ligado? Se ele ficasse aí... Se ele ficasse aí... Tá ligado? Tipo... Ele vai dar o rush agora... Hããã... Acho que não tá na range... Se ele for max death... Não tá na range... Cara... Vai... Caralho... Dimitri... Você leva essa pra nós? Vamos lá... Eu confio em você, hein... Eu confio... Não... Não deu... Peguei... Minima roll... Possível... Vai se... Ah... Mas deu... Deu... Cês viram o trabalho que o Dimitri pôs... Ah... Come on, véi... Come on... Peguei... Minima roll... Possível... Tinha que ser a porra do Zanguzi... Ah... Nossa, véi... Eu peguei 50%... Véi... Porra... Ele era bold ainda... Nossa... Que porra... É, hein... Pistão mesmo... Nossa... Cê tá é doido... Isso porque eu não sou nem adamante... E eu não contei a... Aumento de base de HP... É... Mas será que eu peguei max roll? Tá ligado? Sei lá... Siga o Zanguzi... Mano... Eu não entendo isso... Eu ganho um boost, cara... Mas eu não arranco nada... Tipo... Tá ligado? Ele ainda não era... Ah... Ele tava sem meu Violet... Tava? Não sei... Tá ligado? Tipo... Na teoria eu sou forte... Mas... Tipo... Não... Tá ligado? Anyway... Nos vemos na próxima batalha... Finalmente achamos uma batalha... E tá com um time bem legal... Bem RU... Aí... Tá ligado? Acho que... Mano... Acho que eu tô... Deixa eu ver... Tá... Torko é RU... Não é? É... Se eu me engano... É... É RU... Nosso time inteiro é RU... Tá ligado? Meu Zanguzi vai botar trabalho, velho... Ele tem trabalho... Começar com o Cam... O Camero... Só por causa do Torko... Ou do Embora... Eu vou dar Art Power... Eu não resisto... Super Power... É... Aguentei isso... Beleza... Art Power... Bem... Eu vou pro... Spike... Dar um Intimidate... Dar uma Double... No... 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 Cameropt... Prevendo o Blade... Né? Ele vai... É... Exato... Bem... Eu sou um Cameropt... Né? Parça... Você não deveria ficar... Tipo... Por mais que eu seja defensivo... Manja dos Paranaui... Então... Bem... Eu posso ir pro Spike... De novo... Dar um Intimidate... No... Clare Blades... Dele... Beleza... Bem... Eu posso dar Earthquake... Aqui agora... Pois... Caso o Double Blade... Quisesse entrar... Dar um pouquinho de dano... Bem... Ele vai querer... Dar o Spin... Então... Eu vou pro meu Scissor... Né? Dar no U-Turn... Não... O que eu vou fazer... É... Exato... Torquol entra... E meu Cameropt... Vorta... Sai... Torquol entra... Cameropt... Eu dou medo nele com... O... Earth Power... Cara... Apesar de que ele não tem entradas... Né? Era pra eu ter dado Earth Power... Bem... Eu vou dar Earth Power agora... Um ano depois... Exato... Earth Power... Você trouxe as Rocks dele... Ele não pode entrar mais... Não vai tomar um puta... Fire Blast... Se ele entrar com o Victory Bell... Ou o Scissor... Exato... Ele tem um Water Ball... Eu tô ligado... Mas... Eu preciso instalear o... Só dele... Solar Beam... Saco... Não... Não vou sacar... Dá pra ler Punch... Só pra... Dano mesmo... Tá ligado... O Hydra Ball... Bem... Eu sei o que eu faço... Dou Protect... Com o Sharpiddle... Né? Obviamente... Mas eu ainda... Sou Dark Pulse... Por Dual Blade... Velho... Saco... Spike... Bem... Se Life Orb... Se ele ganha mais 40... Bem... Eu dou... Knock Off aqui agora... Pois... Knock Off é a Play... Mano... Se um Knock Off... Não matar o... Um Victory Bell... Velho... Eu desisto... Opa... Ele foi demais... Nope... No... No... Nope... Ó... Os Angus botam trabalho aí... Aqui tem trabalho... Dou Blade... Mais uma vez... Knock Off... Pois meu Sharpedo vence... Tear Violite... Sacred Sword... Eu aguentei ainda... Honras aos Angus... Knock Off... Deixou claramente na Range... Deu Swords Dance... Ok... Mano... Se um Swords Dance... Matar um... Sharpedo... Velho... Tipo... Vai deixar ele... Mano... Eu até ganho mais defesa... Tá ligado? Tipo... Exato... Um... Agora se... Agora não tem nada... Ainda mais que eu sou Special... Eu ainda tenho Camerupt... Pro... Ainda tenho Camerupt... Pro... 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 Apesar de que... O Durante pode... Claramente... Passar pelo Camerupt... Né? Tipo... Isso é óbvio... E por que eu sou Modest... No... Da Dark Pulse... Mano... É Life Orb... Dark Pulse... Exato... Falou... Zork... Limpando aí... O Late Game... Muito bom velho... Special Sharpedo... Botando... Pressão velho... É assim que eu gosto de ver mano... Uff... Esse é o motivo pelo qual... Eu gosto muito... Desse Special Sharpedo... Como eu disse... Lura... O Walls... Tá ligado? Tipo... Do Blade... É... Como vocês podem ver ali... O próprio Durante... A Lola Persian... Tudo que... Tudo bem que ele passa a sofrer... Por Assalto Vest... Mas... Contra Assalto Vesters... Como sei lá... Deu mais... Ele sofre um pouquinho... Coisa que Crunch não sofreria... Porém tem esse... Benefício... Então... Nos vemos na próxima batalha... Eu voltei aqui... Depois de muito... 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 Tempo... Esperando batalha... E o time do cara é praticamente LC... Mas eu vi o replay ali... É... Stored Power... Shadow Ball... Hyper Voice... EVE... Com o... Lá... Toxicroak... Com Bullet Punch... Power Punch... Combustion... E Quiver Dance... Mascherin... Então... Vamos lá... O time dele é simplesmente destruído... Pelo Zanguza... Mas... Vamos lá... Vou começar com o Algoz... Acho que é um bom lead... Né... Começa com o Mascherin... Já vai ser tupado turno 1... Tá ligado... Eu vou dar Return... Pois... Mas... O Mascherin é um tanto quanto... Ah... Ele deu o Stick Web... Assim... É um... Pouco... Pior... Tá ligado... Bem... Eu vou dar Fire Blast... Né... Eu consigo ser... Eu consigo... Eu... Ele sei... Ele pode... Devantar com o Ever Dance... Mas... A ideia aqui... Eu... Eu consigo dar Semi Defog... No... Exato... Só se eu errar... Fudeu... Fire Blast... Cê tem um Lust... Vou dar Toxic... Gigadrain... Rancou nada... Vou dar Toxic... Exato... Só pra caso tenha Lust... Não sei... Stick Web... Que Ever Dance... Gigadrain... Looster... Bem... Nossa... Eu... Nossa... Não... Podia ter ido pro Scizor... Choquei aqui... Hard... Hard... Man... Quem ele vai agora? É... Tentacle... Esse é legal hein... Como você vai lá e te monta ligado... Tipo... É... Eu vou dar Defog... Exato... Mesmo se eu tomar Burn... Nossa... Nossa... Puta que pariu... Nasceu... Caralho... Exato... Não pegou Critico... Né... Beleza... Eu vou pro Yukimura... Septile... Pois eu não quero deixar ninguém setar... Né... Ele tem ataque de Poison... Obviamente... Mas... Eu vou dar Giga Drain... E eu consigo sacar... Nossa... Ainda peguei um Critico... Liquid Use... Oh boy... Mas eu acho que eu... Agora eu tô numa posição... Em que eu tô tranquilo com os Angus... Pois eu posso dar Detect aqui agora... E faz... Então... Não... Vou dar Detect e Knock Off... Detect e Knock Off... Pois pega Frostless... Frostless é NU atualmente... Mais 30 em todos os status... É... Hum... É... Vou dar Knock Off... Nossa... Não matou... Fuck... Por que que ele não... Beleza... Tomei um dano totalmente desnecessário... Com o Dimitri... Mas beleza... Sharpido... Ainda tem uma boa chance... De levar essa partida... Combustem... Vou dar Façade... Não pode deixar você se separar... Né... Power of Punch... Bem... Eu tenho um Spike... Eu tenho um Spike... Tá ligado... Eu posso dar Play Rough... Mano... Eu ia ser sweepado por um Eeve... É... Ele vai... Frostless... Beleza... Era o que eu queria atingir... É um Trade Kill... Bem... Eu vou dar outro Play Rough... Mano... Não vai... Nossa... Ele deu Disable... Fuck... Ele vai Eevee agora... Não... Toxic Walk... Nice... É... Nice entre aspas... Né... Tipo... Pois eu vou Scissor... No Gunk Shot... Doi o turn... Caso eu queira Eevee... Hard Eevee... Tá ligado... Ou... Combustem... Pois isso me dá... Leva no meu... Sharpino... É... Vou pro Sharpino... Vou pro Sharpino... Bem... Como a gente ambos estamos na mesma Range... Nossa... Eu vou ter que acertar a Hydro Pump... Ufa... Acertei um... Thanks... Já vai o que? Toxic Walk... Que agora? Exato... Toxic Walk... Eu saco Scissor... Né... Óbvio... O Drain Punch... Bem... Eu vou pro Camerupt... Do Earth Power... Se ele ir pro... Eevee... Mano... Será que eu se... Se o Toxic... Mano... Ele deu o Gunk Shot... O Poison... Exato... Mano... É o Earth Power... No way... Será que eu vou pro Spike... Por que ele é tanto um Toxic... Não... 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 Eu vou dar de Power... Ele vai... Drain Punch... Ehm... Caralho... Veio... Hum... Mano... Eu vou ter que dar Close Combat... No... Toxic Croak... Vou ter que dar... Vou ter que dar... Close Combat... Pois eu não posso deixar o reset... Mano... Tudo bem que... Mano... Eu sou... Um Grambler... Por que se eu der... Play Raw... O Eevee tá sem... O... Coisa né velho... Isso é... Foda velho... Close Combat... Deixa eu ver... Como é que é o nome dele... É... Rambo... 2-5-2... Ataque Jolly... Eevee... Eevee 1-Z... Level 100... Obviamente... Como eu acho... Eu preciso... Eu preciso... Porque eu sou cebolinha... Combat... Contra... Toxic... Croak... Nenilmo... É... Close Combat é tipo de boa... Tá ligado né... Close Combat é você... Exato... E Close Combat no level... Ufa... Spike... Deixa eu colocar outra batalha... Pra... Achar... Porque... Não vou não... Tem que esperar primeiro... Spike... Yes... Didi mano... Ufa... Caralho mano... Yeah... Cê tá é doido mano... Cê tá é doido mano... Ufa... Essa foi... Foda mano... Mas vamos lá pra mais uma... Ver se a gente acha... Porque tá foda achar velho... Sério é o mesmo... Eu tinha que dar Close Combat ali... Eu não podia deixar o vc... E tudo bem... Que eu não fiz as melhores plays... Eu acho que eu deveria ter... Ido... Top... Não... Eu tinha que sacar o Camerupt ali... Mas que Toxic... Fosse útil... Contra o Eevee... Eu tinha que estar numa posição... De clicar Close Combat... Contra o Eevee... Talvez se ele não soubesse... Se ele soubesse que eu fosse Scarf... Se você toparia no Struggle... Mas anyway... Nos vemos na próxima batalha... Infelizmente... Não vai dar não... Eu já tô há... Dez minutos esperando... E eu já vou ficar atrasado... Porque eu tenho que fazer... Então essa vai ser a live de hoje... Mais curtinha né... Três lives... Três batalhas... Deu pra brincar bastante... Então é isso galera... Se você gostou desse vídeo... Deixe se gostei... Ajuda demais o canal a crescer... Minha indeterminação... Comente alguma coisa aqui embaixo... Sempre eu posso ler e responder... Todos os comentários de vocês... Tá galera... Sendo assim motivados... Pra comentar o que quiserem... Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo... Aproveite para visitar o canal... Tem muito conteúdo de Pokémon competitivo... Legalzão pra vocês... E caso não interesse... Se inscreva com esse botãozão vermelho... E se inscrever... Ok galera... Eu vou ficando por aqui... E fiquem ligados... Aqui... No Sled Bomber... Tenha um ótimo dia...